Música 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 E não é nada. a semichel arcanjo lajeira puro puissar o proteger o bolo salona ego simbate a goloia na vida que vos opina binana sovapela whatsapp uma mensagem batinada captiva page auto postagem a confira na considera festigo la nasa anvi e ao apoto bolina wala que la guerra será long fali na cocha o mal alexio fali no ya maby botum bolina inorban a belete no consumir batu que nasa tona problema me rodei nas a envie nas a vraiment envie se mexer é a cachorra sambela